12 horas e 16 minutos, vem cá, vem cá, que a gente vai receber o ingrato agora, olha, eu vou te falar uma coisa, ingrato é o nome dessa pessoa. Mas por que, Márcia? Porque você vem cá, faz a gente se apaixonar, né, a gente fica com saudade, te manda mensagem, tu não responde, aí quer me mandar mensagem... Fica três semanas fora do ar, né? Semana, três semanas fora do ar e eu perguntando, chegava aqui, chegava aqui com tanta saudade, perguntando, cadê Jean, cadê Jean, menino? Agora tô aqui, ó, carne pra você, carne e osso, não vou mais deixar, não vou mais se separar de você, prometo. Acho bom. E Mayra, que ganhou a nossa Miss Amazonas hoje, a nossa Miss Brasil, né, Márcia? Que espetáculo, Mayra. E tá repercutindo aí o Brasil, todo mundo todo, na verdade, né? Ela tá com uma aposta bem diferencial em cima dela, maravilhosa, né? Como é que tá a expectativa pro Miss Universo? Eu tenho conversado pouco com ela devido à agenda, tá bastante lotada, ela quase não responde a WhatsApp, mas o novo coordenador dela, que é o Miro Sampaio, que tá assessorando, dando todas as dicas da assessoria, tá dizendo que ela tá muito motivada, né? Aconteceu até um pequeno probleminha, avisando nossos telespectadores que acompanham, né? Hackearam o Instagram dela, bloquearam o Facebook, disse que é um homem, até hoje ainda tá tentando entrar nas redes sociais dela. É um homem, é? Sim, ela afirma que é um homem, mas já estão, já praticamente já estão resolvendo, ela já voltou com o Instagram dela, só não recuperou as fotos, tá? Ela tá publicando tudo novamente, a galera que quiser seguir lá é Mayra Dias. Com esses seguidores ela conseguiu recuperar todos, né? Sim, é, deixou de seguir algumas pessoas. Ela deixou de me seguir, hein, Mayra? Deixou. Mas eu sei que foi por terraqueada. Foi incrível, Márcia. Ela em dois dias, ela iniciou, ela entrou no Miss Brasil com 22 mil seguidores, em menos de 48 horas e ela já tava praticamente com 190 mil seguidores. Ela está com 190 mil seguidores. E aí com esses dois dias, né, três dias bloqueado, ela com certeza iria ganhar mais, mas a galera agora vai começar a seguir novamente e acompanhar a nossa Miss Brasil. É, eu tô lá seguindo, tô te seguindo, hein, garota? Porque eu falei pra ti que tu ia levar essa parada. Linda, né, Márcia? Ela foi bem confiante e foi lá e arrastou, deu o nome dela. Agora me diz, me diz quais são as novidades que tem. Vamos logo chamar, começar logo com Agora Tô Chique. Tem vinheta nova, tem dia novo, tudo novo. Tudo novo. Então, Agora Tô Chique, roda aí que eu quero ver. E olha aí, você tá vendo aí que tem uma vinheta super nova, né, mais fresh aí, pra poder a gente ter esse nosso Agora Tô Chique. E lembrando você que tá aí do outro lado, que é na próxima sexta-feira. Então você sabe que o Jean tá com a gente esse tempo todo aí, chegou chegando, conquistou o coração de todo mundo, tava até brincando que eu tava aqui morrendo de saudade. E você que tá aí do outro lado vai entender por que que Jean Carlos é tão bem falado, é tão lembrado e sabe que leva aquele nome que a gente sabe aqui, reconhecido e a gente assume que é e reafirma o estilista das estrelas. Quem é Jean Carlos, hein? Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jean Carlos. Com uns 4, 5 anos atrás, era inovação, né? Tudo aquilo que a gente trabalhava com renda e pedrarias. E aí eu confeccionei uma obra e foi uma loucura. A Viviane Araújo hoje é minha madrinha e ela me apresentou pro Brasil. Eu confeccionei uma peça pra ela, uma peça que foi um estouro no Brasil, que foi um vestido prata, que ela desfilou no ensaio técnico da Mancha Verde, onde todas as emissoras do Brasil todo revista que ela sempre foi a rainha do Carnaval do Brasil. Era uma responsabilidade grande viste a Viviane Araújo. E aí eu fui pegando repercussão nacional. No dia seguinte, também a imprensa local noticiou. Estilista amazonense verte a rainha das rainhas do Carnaval do Brasil, Viviane Araújo. Gente, aquilo dali foi uma emoção muito grande pra mim. E aí eu conheci outras famosas que adquiriram meu trabalho, como a Juju Salimene, que é apresentadora do Legendários, Débora Seco, Juliana Alves, a Mulher Melão, entre outras. Claro também, gente, dou um privilégio, um prestígio muito grande às nossas lindas mulheres daqui do Amazonas, né? Gente, me chamo Jean Carlos e sou o estilista das estrelas. Bom salve! Vai, Elidóide! Bom salve, Elidóide! Jean, agora tem uma série de novidades. Primeiro o quadro muda de dia, agora vai pra sexta-feira. Sim, a gente agora deixa de se apresentar na quinta-feira, né? Nós vamos se apresentar agora na sexta-feira, devido a essa grande repercussão que é o quadro. Então, a gente deu uma repaginada. Agora a telespectadora vai poder ganhar também uma dessas suas produções premiadíssimas, né? E bem características de Jean Carlos, que é sempre com muita pedraria, com muito bordado. Sim, a gente vai ter um quadro de transformação agora mais elaborado. Temos mais parceiros, tá? Pra essa transformação. Então, o que que acontece? É tão fácil pra você participar, tá, gente? A gente vai deixar o WhatsApp, que é 9421, 2174, e você vai começar a mandar foto, vai contar um pouco da sua história pra gente, aquela história bem emocionante, pra que você possa ganhar aquela transformação. E aí você vai ter aquele dia incrível, né? De princesa, o nosso parceiro, o Espaço Amanda, se mantém, obviamente. Ele vai, você vai ser atendido pelos profissionais maravilhosos lá do Espaço Amanda. Pra fazer aquela mudança, né? Do Israel, Gênesis, Luciana, a Samia, que tá lá o tempo todo. Dá um abraço pra todos que estão nos assistindo agora. Um beijo pra Rose, um beijo pra Isabel, um beijo pra todo mundo que tá sempre lá cuidando da gente. A Dona Sênia, que tá lá sempre cuidando da gente. As meninas, as manicures que estão lá. A Jô. São tantas, né? Todas, todas. A Jô, isso são muitos. A Lu, todo mundo que tá lá sempre cuidando da gente e atendendo a gente com muito carinho e com muito amor. Lembrando, Márcia, que agora vai ser mais elaborado o nosso nosso quadro de transformação. Ela vai ter o quadro de transformação, onde ela vai mudar cabelo, fazer maquiagem, vai cuidar dos dentes. Se tiver acompanhamento de nutricionista, academia, então, ela vai ganhar realmente aquele dia de transformação. Tudo isso é premiação que ela vai ganhar. Tudo isso é premiação. Roupa, sapato, tudo. Isso mesmo. Gênesis, obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Agora você vai poder me acompanhar, vamos lá, até o final do ano, né, Márcia? Acho bom, hein? Acho bom e não soube mais, não. Isso mesmo. Esse é o nosso quadro agora, Tô Chique. Tá todo repaginado, remodelado e muito mais bonito com o nosso estilista da Jôtrela. Sim, aí você fica ligadinho que na sexta-feira a gente já vai iniciar o nosso quadro de transformação, já trazendo novidades pra você. Obrigada, Jean. Eu que agradeço. Roda a vinheta aí de novo. Que show, tava morrendo de saudade. Olha, 12 horas e 24 minutos, vamos atualizar você com relação à paralisação do nosso transporte coletivo, que hoje 100% da frota ficou nas garagens, né? O Alisson Motto, nosso repórter, foi cedo hoje conferir como é que tava essa movimentação na cidade e conversar com os rodoviários. É ele que traz os detalhes pra gente. Alisson. Pois é, Marcelo Asmar, terceiro dia de paralisação dos rodoviários e a capital amanheceu com 100% da frota dentro das garagens. Aqui nessa empresa de transporte público na zona leste da capital, a gente vê de perto os efeitos da greve. Rodoviários de braços cruzados, muitos ônibus aqui nas garagens e nas outras nove empresas a situação se repetiu. Logo cedo, nós já estávamos percorrendo as ruas da capital e verificamos paradas lotadas, usuários do transporte público esperando ônibus a mais de uma hora. Pra tentar amenizar essa situação, a prefeitura autorizou os ônibus do transporte alternativo e executivo a rodarem até o centro da capital, função que era somente dos ônibus do transporte público. Ontem à noite houve uma reunião com o prefeito Arthur Neto, mas os rodoviários não entraram em acordo. A gente conversou com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Gabriel Guimarães. Olha o que ele disse. Não tem um posicionamento nenhum do Sinetran. O Sinetran não quer sentar pra negociar, não tem proposta nenhuma pros trabalhadores. E o trabalhador hoje cruzou os braços, nosso presidente já disse que tá disposto a ir a conversar, só que não tem proposta nenhuma e o trabalhador disse que tá parado 100% e tá parado. Pois é, Márcia, enquanto as reivindicações não forem atendidas, que incluem reajuste de 3,5%, salarial, além do pagamento da data base deste ano e de 2019, a categoria não tem previsão pra voltar a circular aqui na capital. A gente vai seguir acompanhando esse dia de paralisação dos rodoviários e mais informações a qualquer momento e no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Eu volto com você. Obrigada, Alisson. Mota, amanhã é ponto facultativo nos poderes públicos municipal e estadual. Acho que federal também, não tenho certeza, mas estadual e municipal sim, o que vai diminuir muito o fluxo de pessoas nas ruas e, consequentemente, a demanda pelo transporte público. Mas já está preocupando. Lembrando que eles estão sendo multados pelo Tribunal Regional do Trabalho em 200 mil reais a hora paralisada e teve contas bloqueadas. Agora, gente, olha só o que a gente vai trazer pra você agora, viu? A Marquilze Pereira vai trazer detalhes sobre um assalto que teve na Igreja de São Sebastião nesse dia de Corpus Christi. Acredite! A Marquilze Pereira traz os detalhes pra gente. Marquilze. Pois é, Márcia, foi por essa janela que os criminosos entraram. Ela fica na lateral da igreja. Foi durante a madrugada e eles vieram direto a esta sala, onde o pessoal da secretaria costuma fazer a contagem do dinheiro do dízimo e da oferta. Aqui tem até uma máquina de contar dinheiro, mas eles não levaram. Aqui eles arrombaram a porta do armário, bagunçaram tudo, estavam procurando dinheiro, mas o pessoal não costuma guardar aqui. E aí foi quando eles perceberam que não tinha nada, eles desceram a escada. Aqui ao meu lado está o secretário da paróquia. Como é que vocês chegaram hoje de manhã, encontraram tudo isso? Eles desceram a escada, chegaram lá ao altar, não? Eles não chegaram ao altar, eles foram nas salas mais da administração da igreja. Mas eles não chegaram a dessacralizar a igreja, não. Nesse dia que é a festa da igreja, do corpo de Cristo, a gente se sente um pouco triste pela igreja, pela casa de Cristo estar violada desse jeito, por falta de respeito. E aí eles levaram R$ 1.400,00 que estavam na secretaria. Eles levaram o dinheiro que estava na secretaria e a parte mesmo de quebrar portas, de quebrar objetos litúrgicos da igreja. São 10 cofres que a paróquia tem, eles arrombaram dois. São dois cofres, exato. E esses cofres são cofres de madeira simples para as moedinhas da oferta, não é isso? São a oferta dos próprios fiéis. E vocês já procuraram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência? Já fizemos boletim de ocorrência, procuramos a polícia, por enquanto só os peritos vieram aqui verificar. Isso mesmo, Márcia, obrigada pelas suas informações. Os peritos estiveram aqui durante toda a manhã, já fizeram todo o trabalho de coleta de digitais e tudo. E agora a polícia vai pedir imagens das câmeras de segurança das lojas que ficam aqui no entorno para tentar identificar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira, um absurdo. Quem está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho vai entrar com o nosso Fala Amazonas, é a Conceição Sampaio. Socorro está em casa de fogo e hoje ela está trabalhando aqui, viu? Conceição, tudo bem? Márcia, tudo bem, Márcia, querida? Na verdade, a Socorro hoje está só nos acompanhando, assistindo aí em tempo. Faz muito bem, viu, minha irmã? Assistindo aqui toda a nossa programação. E olha, Márcia, que absurdo essa imagem que você leva ao ar nesse momento, esse desrespeito. Desrespeito, hoje a gente vive um feriado, mas não só é um dia de feriado, não. Hoje nós temos uma celebração, Corpus Christi, é um desrespeito tão grande. A maior demonstração do momento de tanta violência que nós vivemos, quando uma pessoa tem a capacidade, tem o desrespeito de adentrar numa área que é uma área cristã, religiosa, e praticar um furto. É um absurdo, né, Márcia? É um absurdo. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu considero que isso aí é o fundo do poço do indivíduo, é chegar no fundo do poço. Mas, enfim, eu jogo para você agora essa bola. Você vai ficar agora na programação aqui da TV em Tempo, levando muita informação e muitas notícias para os nossos telespectadores. Um beijo para você, bom programa, viu, Conceição? Beijo para você, minha querida. Tchau, tchau.